Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal O que que fala com vocês aqui é Lobo Game Galera, hoje a gente vai concluir mais um desafio de Fortnite O desafio é o seguinte Visite diferentes paradas de ônibus Em uma única partida Galera, eu vou estar mostrando duas, três paradas Que vai contar esse desafio, beleza? Eu não vou sair mostrando parada aleatória não E agora, vou dar um time lápis pra construir uma rampa E lembrando que Essa primeira parada aqui Fica no parque agradável, beleza? Vamos aqui pegar os materiais Pra criar uma rampa, beleza? Vamos construir essa rampa Pra parar lá no litoral límpio Que também tem uma parada que está contando Como desafio Não são todas as paradas que eu estou vendo São só três que eu já vi E que eu completei esse desafio, beleza? E essa aqui é do litoral límpio Que é a segunda parada Vamos pegar o voo rasante Agora vai contar o segunda parada Contou a segunda parada Vamos pra terceira A primeira aqui eu vou eliminar Me eliminar pra ressurgir, né? Que esse moto é o equipe do tumulto, beleza? Mas acho que essa rampa está muito pequena Não vai causar bastante dano Isso é porque logo não usei Foi essa bomba logo aí Que eliminava Já caía lá Aonde eu quero pra cair, beleza? E o lugar A terceira parada e a última Fica lá na cidade da cordilheira É a única parada São essas três paradas Que estão contando Pra você completar esse desafio, beleza? Vamos aqui Parou na cordilheira A parada bem logo aqui Vem da saída Desafio foi completado Com êxito Espero ter ajudado Se inscreva no canal E se o conteúdo te ajudou aí Deixa seu like Isso ajuda muita gente Então falou Tamo junto E é nóis Rapaziada Até a próxima